E o IBGE também divulgou hoje uma pesquisa sobre o empreendedorismo no país. O levantamento analisou a situação das empresas de alto crescimento, aquelas que aumentaram em pelo menos 20% o número de empregados durante três anos seguidos. A publicação constatou que em 2012, o Brasil contava com cerca de 35 mil empresas de alto crescimento, o que representava 0,8% do total de empresas ativas e 7,6% do total de empresas com 10 ou mais pessoas empregadas. Essas empresas empregaram 5,3 milhões de pessoas e pagaram mais de 100 bilhões de reais em salários. Os setores de maior atuação destes empreendimentos foram o comércio e reparação de veículos, a indústria de transformação e construção. A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE.